eu vou jogar de duas pistolas com... essa pistola aqui não dá não, vou dar para uma criadora mesmo vamos, cadê os bonecos? meu Deus, eu definitivamente acho um boneco Raul, vá se ferrar cala a boca eu estou jogando, fica quieto você está matando? não, cala a boca estou morrendo o Raul estava gozando até aqui até agora o Raul está comemorando para morrer, né? não era meu time opa o tio, faz isso comigo não, eu matei aleluia, irmão não, não, não morre, desgraçado vou comer o filho da polícia o Raul está sendo comido muitas vezes aí eu matei o cara, mano e a fita, né mano? só matou um, né, Raul? cai na boca eu matei pelo menos, mano é o que importa, velho não, não é o que importa, não mas tem outro ah, Mahui Mahui você não matou você tá ligado? não, é chinês, mano chinês, Mahui Kill não sempre que eu faço umaquilo aparece um infeliz atrás do cara que eu macho, né? ah, não, bem no cu, velho não é escuro não só faz se for se for chamar uma ambulância chamar uma ambulância, pode fazer porque é um bagulho bem tem salvagem, cara é, tem salvagem ah, não, não vamo lá, vamo lá, vamo lá viado filho, mas por que eu tenho que pular? 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 eu tenho que pular não, peraí, não é verdade, é duas telas ai, meu Deus do céu ah, tá, não, não, morre pro cara de RPG não, 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 peraí cadê você? eu vou te caçar, cara morreu por um cara invisível ah, claro, vou matar o cara invisível vou acertar olha, mateu o cara invisível você tá vendo ele? não, por que ele tá invisível entre aspas, por que dá pra ver ele é aquela piadinha, como é que você sabe que tá aqui? é por que eu não tô vendo ele ah, é você sabe quem foi e a gente eu ouvi o vídeo eu acho que eu matei é que eu matei, né não, mano, não Eu to puto, tipo Léo Stronda, são os puto, vai tudo morrer, então mata, pra mim não. Ai ai, deixa eu começar a matar né, que todo mundo jogando mal pra caramba, to jogando pra Raul por nem que pareça, meu Deus do céu, não, olha isso. Pega aí Raul, pega esse cara, pede aqui. Meu pai do céu. Chega perto, chega perto. Ai ai. Nossa, parece que esse cara não nasceu. Ah, já pegado, já pegado. Meu pai. Nananana, o hipfire não funcionou, eu não acredito nisso, nananana. Nossa, o Raul realmente está indo pelas coisas do mapa. Raul tá indo pro primeiro lugar que ele acha, né? Tá nem indo pra vida. Ah, tá. Tem já agora que eu esqueci. Raul! Ah, se mexe Raul, por favor. Tô escondido. Aí você não vai achar ninguém! Tô escondido. Tem vizinho pra mim. Eu vou te entregar, Raul. Tá aqui, imbecil. Pode me matar. Sniper corre. Não me atira, não me acerta que dizer, por favor. Nossa, o tiro lírico que o Raul levou, cara. Não é não? Foi pra cozinha preparado nesse carro, ficou parado e morreu. Passou pelo leu, acertou no Raul, cara. Eu desviei, sabe? Eu tive que desviar do tiro, né, velho? Fica na boca. Vai, Raul. Vai pra frente, Raul. Tu c... Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Por que eu tenho que ir, velho? Por isso mesmo. Morre logo, vai. Não tu faz? Tu não vai sobreviver mesmo? Como que eu vou saber se tem um cara aqui? Olha o cara aqui. Olha o mapa. Eu espero o Raul morrer. Tinha um cara ali, tinha um cara ali, tem um cara ali, ó. Ah, por nada. Não podia arrumar. Tô puto, tô puto, tô puto. Não. O próximo cara que vai ser na minha frente é morrer, mano. Eu juro. Se você não matar aqui, eu posso falar. É, você tava no espelho. Ele voltou pro peito dele. Cara, eu não tô achando nem tag mais, né? Tipo, é... Tô tão mal que eu tô conseguindo roubar tag. Olha isso. Sem barra. Não. Tô cego, tô jogando mal. Meu Deus. Meu Deus! Como eu não enxerguei esse cara, né? Paradinho. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Cadê o cara? Sumiu, né? Da hora. Morre, morre, morre. Olha o barra, não, não. Mano, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Que lugar é esse, cara? Vou partir pra técnica da camperagem. Que legal, tô nem um túnel. Ah, não. Vou ter que começar a camperar mesmo? É isso. Você tá no meio do mapa, Ruo. Hã? Tá no meio do mapa. Ai, óbvio. É isso que acontece quando você fica no meio do mapa. Ah, é? Você morre? É, é, é. Cadê os bonecos ficando no meio do mapa? Pode vir. Que que foi isso, cara? Morre! Nossa, que tal hora. Eu vi um cara morrendo. Cara, eu matei por sorte agora. Não perco nem com habilidade. Não, se eu não matar mais um, mano, eu vou ficar puto com isso, mano. Desculpa a camperagem aí, cara, mas eu tive que fazer isso em prol da minha... Não sei. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, eu tava matando aquele cara. Ah, não, ah, óbvio. Ah, eu tava matando aquele cara. Pareceu aquele filho da puta, mano. Não, 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 não. Ai, caralho. Vou matar um pelo menos. Pelo menos. Uai, só mais um, hein, Raul. Só mais um, só mais um. Ah, não, ah, não. Ô, louco. Fica a tag do Léo. Deu um pouco errado. É isso que dá pra roubar a tag do boca, no meio de uma matada nisso. Morre, né? Cala a boca, mano. Você não mata, só rouba a tag. É melhor, pelo menos. Eu morri. O Léo tá coer vi a meia hora, cara. Que me assaltou. Ô, Léo, solta esse porro. É da agonia, cara. Quê? Solta esse porro, é da agonia. Quantos caras eu matei? Peraí, peraí. Quantos caras você matou? Você quer ver mesmo? Peraí, peraí, peraí. Tá. Dois. Não, agora...